e aí galera bom dia os colecionadores eu tenho essas pedras aqui ó tem mais tem várias é algum que se interessar aí para querer comprar aí várias pedras desse tipo tem mostrando essas aí com essa daqui ó que bonita ela é essa outra aqui ó se alguém se interessar aí entre o contato comigo aí só se for verdadeiramente querer as pedras eu tenho bastante olha essa pequenininha do meio aí olha essa outra aí ó essa grande aqui também é vermelhada então várias 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 são uma bolsinha ali cheia é que alguém interessar aí a gente contato comigo aí no privado aí né pra gente negociar tá bom um abraço fica com deus aí